A Lua Comunidade Está chegando ao livro de Goianazes Vamos respeitar, rapaz Aqui não é brincadeira, não É um caso de amor É meu lugar Minha raiz Pode acreditar Ovo valente Comunidade Orgulhosamente Orgulhosamente Goianazes É um caso de amor É meu lugar Minha raiz Pode acreditar Ovo valente Comunidade Orgulhosamente Goianazes Sempre unidos Sempre unidos No canto forte Sua história vem mostrar Revela a herança do passado Pé e brilho é sua triboa Terra de fatura Sua riqueza Despertou a missão O campo se tornou golizado No vale no Iberrão A Santa Cruz Vai lá no Iberrão Vai lá no Iberrão No balanço do trem Eu vou O sonho em meu olhar É o destino Eu vim de longe Sim, senhor E hoje Hoje a Zona Leste É meu caminho No balanço do trem Eu vou O sonho em meu olhar É o destino Eu vim de longe Sim, senhor E hoje Hoje a Zona Leste É meu caminho Eu progresso Eu progresso E evolução Abrigam culturas De tantas nações Esporte Esporte Prazer e saúde Desejo de um povo Que tem atitude Respeito Respeito Igualdade social Desmente na busca Pelos seus direitos São anos de lutas E glórias Goiá nasce Chegou nossa hora É um caso de amor É meu lugar Minha esporte Olha a felicidade Como valente Com a unidade Orgulhosamente Goiá nasce É um caso de amor É meu lugar Minha esporte Pode acreditar Povo valente Com a unidade Orgulhosamente Goiá nasce Sempre unidos Sempre unidos No campo forte Sua história vem mostrar Revela Revela A herança do passado Querem beber Sua tribo Goiá nasce Terra de fartura Sua riqueza Despertou a missão O campo se tornou colonizado Por vale no Iberão A Santa Cruz O lajeado No avanço do trem Eu vou O sonho e meu olhar É o destino Eu vim de longe Sim, senhor Hoje a Zona Leste É meu caminho No balanço do trem Eu vou O sonho e meu olhar É o destino Eu vim de longe Sim, senhor Hoje a Zona Leste É meu caminho Eu progresso Eu progresso E evolução Abrigam culturas Alô, Bateirinha gigantes 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 Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Respeito e igualdade social Presente na busca Pelos seus direitos São anos de lutas e glórias Coé nasce Coé nasce Chegou nossa hora É o caso de amor É meu lugar Minha ex Pode acreditar Povo valente Com unidade Orgulhosamente Goianazes É o caso de amor É meu lugar Minha ex Pode acreditar Povo valente Com unidade Orgulhosamente Goianazes É o caso de amor É meu lugar Minha ex Pode acreditar Povo valente Com unidade Orgulhosamente Goianazes Alô, meu povo Contamos com todos vocês